Bom dia! O Fique Sabendo deste sábado, 14 de julho, está começando e traz os seguintes destaques. Jovem é preso suspeito de tráfico e apropriação em débita em Batatais. PM apreende quase 1.700 porções de drogas vindas de São Paulo para Franca. Também em Franca, diz e prende integrante de facção criminosa que agia no bairro Santa Luzia. Homem é preso ao se passar por policial federal para tirar 20 mil reais de vítima em Pedregulho. Após um pequeno intervalo, você acompanha essas notícias completas. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida durante as últimas horas em Franca. Policiais militares faziam o patrulhamento nas imediações da rodoviária, quando na rua Laerte e Barbosa Sintra se depararam com quatro suspeitos. De acordo com o sargento Wellington Gonçalves, da PM, um deles carregava uma mochila contendo várias porções de cocaína, maconha e crack, tudo em pacotes já fracionados e prontos para o comércio. O indivíduo disse que recebeu essa mala no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, e receberia 200 reais para entrega. Diante dos fatos, os quatro envolvidos foram detidos e conduzidos ao plantão policial. Ao todo, foram apreendidas 599 pedras de crack, 718 pinos com cocaína e 360 porções de maconha. Três dos detidos foram presos e levados à cadeia. O quarto envolvido será investigado. E um sapateiro de 28 anos foi preso na manhã de ontem pela equipe de investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em Franca. Em posse de um mandado de busca domiciliar, os policiais foram até o apartamento do suspeito, na Chácara São Paulo, e localizaram crack, cocaína e maconha. Segundo o delegado Djalma Donizete Batista, o rapaz promovia a venda de drogas em uma praça de esportes no bairro Santa Luzia e seria integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Ele foi monitorado pelos investigadores que tiveram a certeza do comércio ilícito no local. Além disso, ainda segundo o delegado, o indiciado já esteve preso pelo crime de tráfico de drogas. No apartamento, além do entorpecente, foi encontrado dinheiro, balança de precisão, apetrechos para o embalo e a contabilidade do tráfico. Levado à sede da especializada, o sapateiro foi preso em flagrante e já está à disposição da justiça. E um homem foi preso nesta sexta-feira em Pedregulho ao se passar por policial federal para extorquir o funcionário de uma fazenda. Segundo a Polícia Civil, José Ricardo Mesadre pediu 20 mil reais à vítima para arquivar uma investigação de furto que nunca existiu. O suspeito foi preso em flagrante e responderá por extorsão e usurpação da função pública. De acordo com o delegado Fábio Branquinho, a vítima procurou a Polícia Civil, relatou a chantagem e disse que chegou a acreditar que o suspeito era policial porque ele usava uma camisa da Polícia Federal e apresentou um distintivo da Polícia Militar. Segundo o BO, o falso policial exigia 20 mil reais para que não fosse instaurado um procedimento com relação a um crime de furto de café. O suspeito foi localizado após diligências e acabou preso. Com ele foram encontradas a camisa e o documento usados para enganar a vítima. Segundo o delegado, Mesadre confessou o crime. Após um breve intervalo, você acompanha mais notícias da Polícia e o resultado das loterias. É rapidinho. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante e suspeito de tráfico de drogas e apropriação indébita em Batatais na tarde desta sexta-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares receberam informação do fato e realizaram diligências para localizar o autor e o veículo. Ainda segundo o BO, os PMs tiveram conhecimento que JPTJ, de 20 anos, havia vendido na madrugada de sexta-feira dois pinos de cocaína ao proprietário da moto, que é morador da cidade de Altinópolis, por 20 reais. Ele pegou o veículo da vítima para dar uma volta e sumiu. Os policiais foram até a sua casa e, enquanto batiam na porta, o rapaz pulou o muro dos fundos e correu em direção a uma mata no final da rua. O rapaz foi detido próximo à ponte do Lago Artificial e assumiu ter pego o veículo. Na casa dele foram apreendidos, em seu quarto, 98 pedras de craque, um pino de cocaína e 130 reais em notas diversas. Indagado sobre a moto, o suspeito alegou ter vendido para um rapaz de nome Rafael, morador do bairro Antônio Romagnoli, que também é conhecido nos meios policiais. Foram realizadas diligências, porém Rafael não foi localizado. A moto foi encontrada abandonada em uma praça do bairro. JPTJ, de 20 anos, foi levado para o plantão policial e autuado em flagrante por tráfico e apropriação em débita. Ele ficou à disposição da justiça. Loto Fácil, concurso 1688, acumulou. Próximo sorteio pagará 5 milhões de reais. Os números foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 25. Aqui na concurso 4723 teve uma aposta ganhadora. O prêmio foi de 6 milhões 81 mil 822 reais e 47 centavos. Os números foram 08, 20, 31, 40, 41. A Loto Mania, concurso 1883, não teve ganhador. Próximo sorteio pagará 1 milhão de reais. Os números foram 01, 08, 13, 18, 26, 31, 37, 38, 39, 42, 47, 49, 52, 53, 57, 63, 67, 70, 73, 83. E o Fique Sabendo termina aqui, mas continue conosco. Luciano Dami já está chegando com o Educador em entrevista direto do Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Batista. Nós nos encontramos logo mais à noite na transmissão da Festa do Leite. Até mais. Tchau.